Fala rapaziada, começando aqui mais um vídeo no canal, mais um vídeo daqueles que eu tô fazendo aqui uma série aqui, eu tô fazendo aqui uma playlist, contando pedaços aí da minha vida, né? É, e hoje eu... Desculpa o barulho aí rapaziada, que eu tô gravando aqui na varanda aqui, e o vídeo de hoje... E o vídeo de hoje rapaziada, eu vim falar do dia que eu roubei um cavalo, cara, acredita? O que acontece? Sempre quando eu era mais novo, a minha mãe falava assim, ah, cachorro que não tem coleira é da rua, pode pegar que é da rua. Então, a gente foi criada assim, não é que é desculpa pra eu poder pegar as coisas, mas eu ouvi muito isso, eu não sei se vocês ouviram isso também. Ah, beleza. E eu sempre gostei de cavalo, meu primo, nessa época, meu primo trabalhava na fazenda, lá pra cima, assim, de casa, né? Pô, ele andava de cavalo, tocava os bois, eu achava aquilo lá mó da hora, né? Aí tal, beleza. E tinha um cara lá no meu bairro, né? Rosal, eu não vou falar o nome dele aqui, porque eu não sei, né, cara? É, tipo assim, a gente não se fala muito e tal, mas ele é bem conhecido lá no bairro, lá. Então, enfim... Eu fui no mercado, eu morava bem distante, né? Eu fui no mercado, comprei algumas coisas, e na hora de voltar, eu achei um cavalo, assim, andando na beirada da rua, sem nada, limpo, assim, um cavalo sem nada, sem rédea, sem nada. Aí eu logo lembrei disso aí, que a minha mãe falou assim, não, cachorro que não tem colírio não tem dono. Então, eu pensei, o cavalo que não tem rédea, não tem nada, não tem dono, né? É meu! Aí eu corri pra casa. Aí eu corri pra casa, joguei tudo lá em cima da mesa lá. Tá, é que eu troco aqui e tal. Daí eu peguei a cordinha que eu tinha lá um pedaço de corda, assim, e desci voado. Tal, beleza. Daqui a pouco, eu chego lá, o cavalo, né? Tá lá. Passei com a corda pela boca do cavalo, tal, amarrei. Ele veio de boa. Ah, falei, é meu. Aí lá, onde que o meu avô morava, passa um rio bem embaixo, assim, passa um córrego, né? Um riozinho lá. Aí eu falei, vou levar ele lá pra baixo, que aí ninguém vê, né? Ninguém vai saber quem tá comigo, então ninguém vai querer ir procurar ele. Já corri, já chamei meu primo, falei, pô, mano, achei o cavalo ali, vamos andar? Ele, vamos, vamos, vamos. Chegou lá, mostrei pra ele, na hora ele ficou meio com medo, né? Aí eu rolei o cavalo e tal, e deu uma volta no cavalo. Fui lá na frente, fui lá na ponte, fui lá em cima. Voltei e amarrei o cavalo lá embaixo de novo. Falei, putz, mas como é que eu vou tratar desse cavalo, cara? Porque eu sabia que o cavalo comia mato e bebia água só, né? Aí eu falei, ah, mato até aí. Agora, cara, a água ele deixa ali no rio, vou ter que arrumar uma corda bem maior. Mas como é que eu vou pedir uma corda maior? Tá. Enquanto a gente tava lá mexendo com ele lá no meio do mato, e o meu primo, daqui a pouco escuta a minha mãe. Falei, calou! Falei, calou! Falei, calou! Chamando, né? Aí eu, ah, caramba, corri lá. Chegou lá, tava esse maluco aí, esse cara aí, e ela... Ela falou assim, você não viu um cavalo aí, não? Soltei o cavalo marrom. Eu falei, não. Falei, não. Falei, não, não vi, não. Ela falou assim, você viu? Você viu, porque eu vi você passando com ele lá na rua, que é uma rata na corda. Aí eu falei, não, mas que que tem um cavalo aí? Ele falou assim, não, o cavalo é dele aí, ele veio buscar. Falei, não, não vai buscar nada. O cavalo agora é meu. Não, mas o cavalo é do menino, o menino veio buscar. Falei, não, o cavalo é meu agora. O cavalo que não tem coleira, não tem nada aí, é da rua. Se é da rua, eu posso pegar. Então já era. É meu. E foi uma luta, cara, pra tirar esse cavalo de mim. Aí eu com muito custo, eu falei, ah, leva, então, pá, cavalo. Aí ele entregou o cavalo, nem sei que fim que deu esse cavalo aí, cara. Mas, cara, aí foi o que eu tenho que gravar, minha mãe, contando, cara. Vocês morrem de rir, cara. E não sei nem que fim que deu esse cavalo na época, porque eu gostava muito de cavalo, cara. Rapaz, rapaziada, pra você saber, Então, se você quer saber, eu já paguei 50 conto pra dar uma volta daqui ali, 50 metros ali, voltar e entregar o cavalo. Eu já paguei. Só pra dar uma volta no cavalo. Sério. Eu vou colocar um vídeo meu aí dando uma voltinha no cavalo, porque, pô, eu manjo, tipo assim, ah, já andei, né. Não sei dar pirueta nem nada, mas, pô, é gostoso, cara. É uma terapia. E essa aí fica a história de hoje aí. Mais um pedaço da minha vida aí, que eu quis trazer aqui pra vocês. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.